Se você está nesse canal, assistindo esse vídeo, é porque você quer saber um pouco sobre o grampeador Aonde comprar, qual grampeador comprar, se realmente vale a pena, se é bom, se é resistente E esse vídeo eu estou fazendo para falar tudo isso Eu realizei a compra através da indicação do canal Produtos DJ Realizei a compra, chegou na minha residência, aqui no meu escritório Estou fazendo essa avaliação, dando meu depoimento desse produto Produto que eu comprei em site 100% seguro, chegou na minha residência Não precisei ir aos correios Excelente material de trabalho Não preciso fazer muita força Veja, para poder grampear Estou utilizando já há algum tempo Tem pouco grampo aqui Tem pouco grampo, eu já utilizei Inclusive no mesmo site eu comprei a caixa de grampo Super barato, produto com ótimo custo-benefício Não precisou ir em papelaria Comprei pelo site, não enfrentei fila nos correios Chegou aqui na minha residência, produto super resistente Bom Vale muito a pena Para você que tem escritório Ou precisa utilizar no seu trabalho Ou em casa mesmo Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Abaixo, na descrição do vídeo Também fixado no primeiro comentário O link do site 100% seguro, onde você pode realizar o seu pedido Chega na sua residência de forma tranquila Segura 100% tranquila Bem embalado Eu já estou utilizando já há algum tempo É bem resistente Vale muito a pena Se você quer um material bom Produto bom Isso aqui é bom Bem resistente Não tem aquele problema de ficar agarrando o grampo De ficar preso Toda hora tem que ficar abrindo para poder ajeitar Não tem Não precisa ficar fazendo força Dando soco, pancada Em cima para poder grampear a folha Bem, bastante folha Basta somente pouca pressão Que ele já faz o grampeio das páginas Não precisa dar soco Fazer pressão em cima da mesa A não ser que seja uma quantidade Que seja muitas páginas Aí realmente você precisa de mais força Mas a grande maioria Você pressiona com uma mão Você consegue já Ter um bom êxito Então para você adquirir a sua também Ou outros materiais para o seu escritório Para o seu trabalho Tudo em questão de papelaria Eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo O link Para que você possa adquirir o seu também Forte abraço Tchau